O que é o Vladioglio? Que é o seguinte, que é essa linha de Shadows aqui, né? Essa linha, ele tá muito no finalzinho da tarde, né? E os raios, as sombras são muito projetadas. Bom, o que faz nosso amigo é o seguinte, eu não sei se eu tenho, vou ser sincero com vocês, os meus Brush Files aqui, eu tenho uma série de coisas aqui, não sei se... Ele tem Forest, deixa eu ver, Forest, Forest, Material, agora eu não sei dizer pra vocês Design Packs, mas agora eu não sei dizer onde é que é que a gente pode ter Forests aqui, mas diz ele que tem, Folhas, Grounds, deixa eu ver, não sei onde é que é isso aqui, Cliffs? Sei lá eu. Bem, só pra vocês entenderem a dificuldade da bagaça aqui, é o seguinte, eu fui em Meshes, Folhas, Trees, no Trees Maple, e no Maple eu tenho pelo menos um Maple aqui, né? Ele tem mais que um? Eu acho que eu só tenho um. Estou tentando colocá-lo na cena e ele não leio, né? Onde é que você está, meu filho? Vejam que o meu é diferente do dele, porque o meu demora. Aqui está ele, aqui está meu Maple. Vamos fazer o seguinte, eu estou no Sun ainda, vejam que... Isso aqui já está pedindo pra gente recetar o equipamento, porque já está, já era, né? Já não estou conseguindo clicar em nada, como vocês estão vendo, está realmente muito ferro isso aqui. Você quer ver aqui? Ele não vai estar em lugar nenhum, porque ele não veio. Apesar de parecer que ele está aqui, ele não está. Agora sim, agora que eu vou colocá-lo. Veja que coisa doida, cara, que é isso. Isso aqui, Maple Large, Maple Large, vamos colocá-lo aqui, aqui. Ele estava no lugar, né? Bom, o que fala o nosso amigo? O que dizem os médicos? Vamos ver aqui, aqui. É mais ou menos onde ele está, com o dele, eu estou com o meu, né? Vejam só. Isso aqui é uma coisa que o nosso amigo Will Sensei já uma vez falou. que o tronco, o caule e as folhas deveriam ter vibrações diferentes. Aqui até parece que tem, como vocês estão vendo. Você tem uma vibração mais lenta aqui, levando a árvore para um lado e para o outro, e uma mais rapidinha nas folhinhas. Isso aqui é muito importante de você fazer. Caso você não faça, o Unreal Sensei tem um tutorial que mostra, um daqueles de oito horas de duração, né? Que mostra como você tirar o caule da tua fórmula de chacoalhar aqui para o caule ficar duro, né? Tem alguns casos que o caule nem se mexe. Bom, continuemos. Bem, eu vou dizer para vocês que eu acho interessante. O dele é sempre mais bonito que o meu, cara. Não sei por quê. Não sei qual é a mutreta que o cara usou, mas o dele é sempre lindão a situação aqui. Muito provavelmente, veja, uma coisa que ele faz... Eu estou com uma dificuldade imensa de mexer nos objetos. Uma coisa que ele faz é dar um pequeno scale e isso pressupõe que você possa colocar um pouco mais para trás a tua cena aqui e vê-la de uma forma um pouco mais bucólica. É isso que ele faz aqui, ok? Mas o que eu estou vendo, o que eu estou vendo sinceramente, é que é o seguinte... Deixa eu ver a cena dele. A cena dele tem mais... Ela tem mais... É assim, é mais assim, né? É mais assim. E isso... A dele eu praticamente não vejo. Veja, está tudo lindo ali a coisa. Talvez seja o fato de você girar um pouco isso aqui. Deixar o sol um pouco mais fora de... Enfim, né? Eu estou achando que esses skylights também... Agora, sabendo que o problema era shadow, acho que tudo ficou um pouco... Tudo ficou um pouco morno, né? Porque eu estava tirando todos os ajustes... Todos os ajustes eu estava tirando em função de... Que eu não via... Aqui, veja só. Bom, como eu não via... Eu via excesso de sombra aqui atrapalhando, né? Então, eu não tinha... Eu mexi no sky... Sky... Deixa eu dar um recapture aqui. O tempo todo a gente... Ah... Vai para o inferno. Meio do inferno. Meio do inferno para você. Porra. Que desgraça, viu? Recapture. Eu acho péssimo esse negócio aqui. Essa maneira de... Essa maneira toda embolada aqui, né? É uma série de cagadas juntas. A primeira é que o software está todo embutido num monitorzinho ruim, né? Que nós fomos enganados na época daquela presidenta, ok? E acabamos comprando um monitor de 1.376 linha no lugar de 1.920. E até hoje eu xingo aquela tralha por causa disso. Bom, o que mais? Skydam. No Skydam. Pós-process volume. É isso aqui. No pós-process... Eu acho que eu já mexi, né? Nessas coisas. Eu acho que o que eu poderia fazer... Exposure, veja. Um pouco mais Exposure. Um pouco mais Exposure. Eu estou tentando colocar... Ainda estou tentando ajustar isso aqui. Sem muito sucesso, cara. Para falar a verdade. Sem muito sucesso. Ok? Vamos diminuir ainda mais essa cor de scattering. Diminuir ainda mais essa cor aqui também. Ok? Ok. E a gente aumenta isso aqui. Deixa eu ver. Para o ponto 2 aqui. Pronto. LogDensity. Vamos colocar o density em ponto 2 aqui também. É. Enfim, né? É o que temos para hoje, amigos. Bom, vamos continuar. O que diz o nosso amigo aqui... E a gente deveria... É... Tentar... É... Se entender aqui... É o seguinte. Vejam só. Nosso amigo vem aqui... Isso aqui nós já fizemos... A exaustão... Mas não custa... Repetir. Eu vou dar um Alt aqui. O Alt significa que eu vou duplicar... A minha... A minha... Minha árvoreinha. E a minha árvoreinha eu vou levá-la lá para o inferno. Ok? Vejam uma coisa. Eu acho o seguinte. Muito diferente do dele. Muito diferente do dele. Vamos... Vamos dar um... Um S aqui. Um S. Vamos embora. Vamos embora. Vejam. Eu acho o seguinte. Muito diferente do dele que tem um... Um Mesh aqui. Uma Landscape que é realmente gigante. O meu tem uma Landscape relativamente pequena. Talvez até isso que seja um dos problemas que eu estou enfrentando aqui. Ou seja... Além dela ser pequena... Ela tem baixa resolução. Ok? Ela é uma... Cara... Não anda mais. Travou essa tralha aqui. Ah... Vai para o inferno, Unreal. Bom... É... O que eu queria dizer... Não sei nem se eu estou gravando, cara. Ah... Bom... De novo, eu tive uma série de problemas aqui. Já não consegui parar o troço aqui. A gente clica para parar. Ele não para porque... Não ativa o mouse quando precisa ativar. Quando está cheio, quando está lotado. Quando dá essas travas, né? Esses infernos aqui. O que eu queria mostrar é o seguinte. Que você pode vir no Sun. Veja só. O Sun... Ele determina... Para a gente aqui... Deveria determinar, né? Não sei onde está isso aqui. Isso aqui está em 20 mil. E ele deveria determinar... Onde termina... Onde terminam minhas sombras, né? Cara... Vou dar um... Cara... O que eu preciso fazer para ele voltar aqui? Parece que não está ativado isso aqui. Vejam que é muito louco isso aqui, né? Estou no Landscape... Estou no... Não é no Landscape, meu amigo. Baixa essa tralha aqui. Eu tenho que ir no Sun. Sun... Ok, Sun. Diga outra vez, Sun. O Sun tem um Cascade Cadê? Ok? E ele define... Cara... Ele deveria definir... Se não... Se não fosse... Essa porra que vocês estão vendo. Na verdade é o seguinte... O nosso amigo... Bom... O nosso amigo mostra isso aqui bem claramente... Que é o seguinte... Vou voltar aqui... Vejam só... Isso aqui é o ajuste que você tem... Quando você... Tem pouco volume de sombra... Pouco... Pouca... Pouco espaço de sombra... A gente falou isso 500 vezes aqui... Que é o tal do Dynamic Shadow... Ok? Quando a gente aumenta... Shadows... Objetos que não tem Shadows... Que estão lá longe... Eles adquirem Shadows... Agora... Eu não consigo mostrar isso aqui... Porque primeiro... O meu... O meu é bem menor que o dele... O meu... O meu Landscape... Ok? Então... Não tem distância suficiente... Para causar... Esse efeito... Ok? Então... Não causou... Ha 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 ha... E é isso... Bom... Eu já ferrei tudo aqui... Já ferrei essa aula... Cara... Hoje está insuportável... É um misto de... Computador não funciona... Eu não funciono... As coisas não estão funcionando aqui direito... Para a gente poder dar uma definição... Dar um ajuste... Eu... Sinceramente... Me incomoda um bocado o fato de que... Aqui tem um acabamento... E aqui tem outro... Parece que essa árvore está colada nesse cenário... Né cara? Nesse momento aqui... Eu acho que falta um pouco de... Falta um pouco de... Falta um pouco de... Exponential... Ha ha ha... Ah... Cáspita... Exponential... Eu... Eu não parei até agora... De ajustar essas... Porras aqui... Né... É... Deixa eu ver... Ah... Cáspita... Forneced... Eu queria um pouco mais de realismo... Nessa... Nessa situação aqui... Me parece que é mais ou menos por aqui... É aqui... Eu não estou vendo... Deixa eu ver... Se este fog... Não funciona... É... O atmosfiro... Fog... Eu também puxei ele muito para baixo... Né... Deixa eu ver... É... Não faz diferença nenhuma... Ctrl Z... É... Estou deixando ele... Mas enfim... Bom... Vocês... Percebem que isso aqui... É um ajuste miserável... O tempo todo... Né... E é mais ou menos isso... Que a gente tem que fazer... Por enquanto é isso aí... Nos vemos no próximo vídeo... Mas está linda... Essa arvorezinha aqui... No meio de Goiás... Né... Tchau... Tchau... Tchau...